O Campeonato Paraense vai dar uma pausa para o Carnaval, mas antes da folha, o Paissandu tem um compromisso muito sério. Às 7h15 da noite desta quarta, na Curuzu, o Bicolor recebe o CRB pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem avançar para a terceira, ganha R$ 1,5 milhão. Então, espia só como chegam as equipes. O Paissandu, em 2020, tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 14 gols e sofreu seis. É o atual líder do Campeonato Paraense e passou da primeira fase da Copa do Brasil ao empatar com o Brasiliense em 1x1. Vantagem do empate era do Bicolor. O artilheiro da equipe em 2020 é o Nicolas, que já balançou as redes cinco vezes. Em seguida, tem o Kaique Oliveira, que marcou quatro. Depois vem o William, que fez dois gols. E o William é o líder de assistências da equipe, com também duas assistências. Metade desses gols do Papão saíram por meio de rebote, seja rebote de bola parada ou rebote de bola rolando. Outro ponto importante também para os gols do Papão foram os cruzamentos. Três desses gols saíram por meio dessa jogada lateral que o jogador cruza para a área. E a defesa do Papão também é um pouco pesada e sofreu com a velocidade dos jogadores adversários. Tomou gols de contra-ataque, tomou gols de infiltração, jogadas diretamente ou indiretamente que tiveram velocidade do adversário contra o Paissandu. Então o Papão sofreu muito por questões dessa velocidade da sua defesa. Mas por meio do adversário, o que mais prejudicou o Paissandu foram os cruzamentos. Dois dos gols sofridos do Papão foram por meio de cruzamentos. Os dois contra o Castanhal, que foi a única derrota do Papão. Agora bora falar do visitante, o CRB, que em 2020 é o quarto colocado do Campeonato Alagoano. Quarto colocado do seu grupo na Copa do Nordeste. E eliminou o Independiente aqui no Baenão ao vencer por 3x2 o Galo Elétrico. E venceu até de maneira um pouco tranquila ali, até porque o empate também classificaria o Galo da Pajussara. Foram três vitórias em 2020, além de três empates e duas derrotas. O time marcou 12 gols e sofreu oito. O artilheiro disparado é o Rafael Longuine, que marcou seis vezes. Longuine, que é aquele meia que infiltra muito na área. Depois dele tem o Léo Gamalho, que fez três gols. E depois o Luíde, que balançou as redes duas vezes. O líder de assistências do Galo é o Igor, lateral muito perigoso. Que participou de muitos lances de cruzamentos, que é a principal forma que o CRB construiu seus gols também. Depois do Igor, muitos jogadores deram assistências também. Mostra que é um time muito coletivo. Ao todo, cinco dos gols do CRB saíram por meio de cruzamentos. Além deles, três rebotes ajudaram o Galo a balançar as redes nesse início de ano. E o cruzamento também foi prejudicial para o CRB. O Galo sofreu muitos gols de cruzamento. Três, mais especificamente, de cruzamentos aéreos. A bola aérea vem sendo um grande problema para o CRB nesse início de temporada. E, curiosamente, é um dos fortes do Paysandu. Isso talvez pese para o Paysandu na hora de balançar as redes pelo menos uma vez. Até porque empate leva a disputa para os pênaltis. Então, Paysandu e CRB, se quiserem avançar, vão ter que vencer esse jogo. E nesse jogo, os times têm as seguintes escalações prováveis. O Paysandu pode vir com Gabriel Leite ou Paulo Ricardo no gol. Tony, Perema, Mikael e Bruno Colasso. Kaique Oliveira, PH e Serginho. William, Nicolas e Vinícius Leite ou Luiz Felipe ou até mesmo David Souza. Porque o Vinícius Leite é o titular, mas está em dúvida sobre a questão física. O Luiz Felipe foi titular na última partida. E o David Souza vem entrando e entrou até bem no último jogo. O CRB pode vir com Edson, Lucas Mendes, Thalisson, Xandão e Igor. Claudinei, Jatobá e Rafael Longuini. Luiz, Eric e Léo Gamalho. Curiosamente, as equipes jogam parecidas no 4-2-3-1. Mas o Papão vem jogando com três volantes entre aspas. Porque o Serginho é um cara que participa bem da construção. Está jogando mais de meia avançado. E o Longuini é um jogador não tanto de construção, mas de finalização pelo lado do CRB. Então, apesar de serem informações parecidas, as funções dos jogadores não são tão iguais assim. E tu que gostas de número aí, bora dar as probabilidades de vitória nesse jogo. O Paysandu tem 39% de chances. O CRB tem 30% e o empate tem 31%. Esses dados são do site Ogol. E o histórico não é tão favorável assim para o Paysandu. Na verdade, é até negativo. Foram cinco vitórias do Papão, oito empates e nove vitórias do CRB em 22 jogos oficiais. O CRB não perde para o Paysandu há quatro jogos. Mas os últimos três foram empates. E a última vitória do Paysandu foi em 2016, quando o Bicolor venceu por 1x0 fora de casa com o gol do meio campista Clayton, válido pela Série B daquele ano. E aí, o que tu acha que vai dar? Será que o Papão consegue a classificação? E se conseguir, vai ser com a bola rolando? Ou vai ter ali aquela agulhinha dos pênaltis? Comenta aí embaixo. É isso, galera. Valeu. Falou.